Boa tarde, segundo ano. Boa tarde, pais. Professora Valéria de informática. Vamos para a nossa aula, continuando a nossa aula do mês de junho. Então, vamos lá. No WordPad, né? Que nós estamos aqui. Eu tenho um atalho dele aqui. Só que eu não vou abrir o WordPad pelo atalho, porque eu já deixei um texto digitado no WordPad para a gente não perder tempo, senão demora muito, né? Então, ele está minimizado aqui. Lembra o minimizar? Então, ele está aqui. Então, eu vou vir aqui na barra de tarefa, vou clicar e o WordPad já está aberto. Já estava o meu texto aí. Vou aumentar um pouquinho a letra para vocês visualizarem melhor. Clica, segura e seleciona. Vai selecionando. Acabou, solta o botão do mouse. Deixa eu aumentar. Eu posso tanto vir aqui por esse asinho ou aqui pela caixinha do tamanho da fonte, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos aprender hoje no WordPad é muito simples e rápido, né? Aí depois você tem atividades da folhinha. Então, eu estou digitando um texto e digamos que eu precise digitar esse texto quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes eu preciso ter esse texto aqui na folha. Ó, eu vou vir aqui, ó, aqui no zoom, diminuir o zoom da folha para você ver a folha inteira, ó. Eu preciso desse texto mais quatro vezes aqui embaixo. Deixa eu aumentar. Poxa, eu tenho que digitar tudo de novo? Não. Eu tenho o recurso de copiar, colar. Vamos ver como é que é? Então, vamos lá. Eu digitei o texto, né? Aí eu seleciono ele. Venho aqui no botão, ó, copiar. Clico. Quando você clicou, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu sim. Esse texto foi lá para a área de transferência. É um lugarzinho da memória do computador. Ele tá lá guardado, esperando você colar. Agora você clica aqui, ó. Clica, coloca o cursor aqui e aperta aqui, ó, colar. Ele duplica. Muito legal, né? Então, se você tem um texto e precisa digitar isso várias vezes, não precisa digitar. É só digitar uma vez, aí você seleciona, clica no copiar, né? Aí coloca, clica no cursor aqui embaixo e clica no colar. Aí você tá fazendo o texto várias vezes, só usando copiar, colar. Professora, é o texto todo? Não. Vamos lá. Eu vou vir aqui no desfazer, ó. Tá vendo o desfazer? Vou desfazer o que eu fiz. Não precisa ser o texto todo. Qualquer coisa que eu selecionar, eu vou selecionar só essa frase. Só essa aqui. Cliquei no copiar, clico aqui, vai colar aqui? Então, colar. Ok? Agora, tem uma diferença também. De repente, você digitou um texto aqui, mas esse texto aqui não era pra ficar aqui. Aí você não copia, você recorta. Presta atenção. Essa frase não era pra ficar aqui. Era pra ficar mais aqui embaixo. Então, você seleciona ela. Em vez de você vir no copiar, você vem aqui, ó, recortar. Clica. Ó lá. Quando você clica no recortar, ela some. Porque você recortou, igual fosse uma tesoura. Aí você clica aonde você quer colar e clica no colar. Entendeu a diferença do copiar e do recortar? Então, copiar, ele duplica. Ele copia várias vezes. E o recortar, ele tira de um lugar e coloca no outro. Vamos fazer novamente o recortar? Vou selecionar essa frase aqui, ó. Começando aqui da letrinha A. E vou recortar. Ó, ela sumiu. Clico aqui, mais aqui embaixo e dou o colar. Então, tudo que eu copio e tudo que eu recorto, depois eu tenho que colar. Ok, turminha? Muito bem. Parabéns. Muito boas nossas aulas, né? Mas a saudade é maior. Não vejo a hora de ver vocês, tá bom? Beijão. Não esqueço da atividade, tá? Tchau. Até a próxima aula.